A prática de esportes nas praias do município de Itapema são um atrativo para moradores e turistas. Durante todo o ano é possível encontrar as quadras das cidades sendo utilizadas. O final do bairro Meia Praia, bem próximo ao Rio Perequê, é um local com pouca concentração de pessoas e que hoje já é utilizado pelos jogadores de beat tênis. No local, as estacas para a colocação de redes ficam permanentes na praia e as redes são montadas na hora da utilização. Passou pela Câmara de Vereadores o projeto de lei que regulariza essa parte da praia como um ponto para a prática de atividades esportivas. Eu acho interessante e é necessário que seja uma área direcionada para o esporte, mesmo porque todo final de semana reúne muita família aqui, pais, crianças, pessoas que vêm praticar esporte. É uma forma de lazer e de saúde. Eu sou a favor desta área ser destinada ao esporte, que eu gosto muito de praticar. E vem muita gente aqui nos finais de semana, durante a semana também. Então seria interessante ter esta área preservada para o esporte. Esse ponto, diferente dos outros do município, não terá demarcação, porque quando a maré sobe o local fica praticamente sem faixa de areia. Nesse caso, as redes poderão ser trocadas de lugar. O projeto foi aprovado por unanimidade.